Olha, hoje é dia de Corpus Christi, aí você sabe o significado e a origem da data religiosa? Vocês vão acompanhar agora a reportagem de Jai Maci Cabrini. Jai Maci Cabrini, conta pra gente Jai Maci, ele entende muito bem desse fato aí. Jai Maci, é contigo meu irmão. Corpus Christi são duas palavras do latim que significam corpo de Cristo. É uma data que faz parte do calendário católico desde o século XIII. O objetivo dessa data é celebrar a realização do sacramento da Eucaristia pela Igreja Católica. O diácono Rinkson Monteiro de Toledo explica que a data é um feriado religioso que tem um significado muito especial para a Igreja Católica. É uma celebração solene que ocorre sempre, semanas após o Pentecostes e na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade, mais especificamente no calendário católico, onde nós rendemos graças a Deus de forma pública pela presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. A palavra Eucaristia tem raízes gregas, significa dar graças, render graças a Deus. Então nós rendemos graças a Deus por essa presença real de Jesus Cristo como alimento ao povo cristão. O diácono também explicou como é o dia de celebração de Corpus Christi. Aqui na Arquidiocese da Paraíba, as diversas paróquias fazem as suas celebrações durante o dia e tradicionalmente à tarde, na parte da tarde, a procissão solene com o corpo de Cristo, a Eucaristia, sendo levada de forma pública para a adoração pública, reverência pública. Nós católicos entendemos ser um dia de guarda, um dia de solenidade, de rendermos graças a Deus porque Ele se dá em alimento por nós. Veja que coisa maravilhosa. Obviamente que vendo, a gente diz assim, bom, pelo olhar meramente seco da coisa, é um pão e um vinho, mas é o olhar da fé que nos ajuda a compreender. Não é apenas um pão e um vinho, é o corpo e é o sangue que é alimento da nossa alma, da nossa fé. É o centro da igreja, é a Eucaristia. Beleza, rapaz. Parabenizar o doutor Rigston Toledo, ele faz um programa de rádio lá com Jaci Mendonça. E Adriano Souza, lá em Santa Rita, na 100.5, ele também é diácono. Não sabia que ele era diácono, né? Doutor Rigston Toledo. Toledo, explicou bem. Rigston é o nome invocado. Rigston Toledo, é. Doutor Rigston. Olha, ele é advogado também, né? E é diácono da igreja. E aí E aí